A CIDADE NO BRASIL Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, vai tentar solteir Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da volta, ela é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Talvez essa hora saia do banho pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro de errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de errado e senta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre, tem tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da volta, mas eu preciso da boca dela, ai, 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 ai Cabeci das saudades Aqui do meu quarto Falei que não tinha Jaip Falei que não jetava chato Falei que não chorava chato Queimei a língua de louco outra vez Falei que não negava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Só de ver que eu esqueço, prometi E sequer o conselho Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei É a história daquele ditado É a história daquele ditado Nunca diga nunca Nunca diga nunca, 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 nunca Falei que não chapava, chapim Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de louco outra vez Falei que não negava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro Só de ver que eu esqueço, prometi E sequer o conselho Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei Não diga nessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra garres Era pra ser um gol, eu me afoguei No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra 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 O importante é que é um ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra E até a outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Aprende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama de benzinho Aprende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama de benzinho Aprende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Aprende aí Não aceitou nosso fim, tá desesperado falando de mim Realmente eu tô nem aí, tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E que ouve palavra, não ouve pensamento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Tá escondendo por aí, que eu me criei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá escondendo por aí, que eu me criei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Já te esqueci, tem muito tempo, viu meu amor? E que ouve palavra, não ouve pensamento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro, tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentrou E que eu me criei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Tá escondendo por aí, que eu me criei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz sorte de esquecer Quero ver a galera do Caldas Caldo E mandando aquele recado comigo assim, vem Tá espalhando por aí Que eu tô sem sal Sem saudade de você Eu já fiz sonho te esquecer Tô sem saudade de você Eu já fiz sonho te esquecer Sucesso! 29 de agosto, tem boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, quero ir no coração Das bordas esforrem pelos olhos E quando abraça a solidão A terra se sinta o ciúme, não controla Que o ex é tão bom Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece um amor Cada vez que se volta, tem salvou A gente é tão do outro Que o ex é tão bom Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece um amor Cada vez que se volta, tem salvou De um beijo novamente, é tão do outro Amor no coração Das bordas esforrem pelos olhos E quando abraça a solidão A terra se sinta o ciúme, não controla A gente é tão do outro A suada Agora eu tenho uma missão aqui na Scaldas Country Primeiramente eu queria agradecer o carinho de vocês Não sei se vocês viram, mas essa semana O projeto em todos os cantos O nosso CD em todos os cantos O nosso álbum ganhou o Grammy Latino de música sertaneja E eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade E eu queria comemorar junto com vocês aqui no Caldas Country De um jeito Marília Mendonça de ser Pra comemorar, todo mundo vai sofrer nessa bagaça agora A gravata precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Não adianta Enquanto tiver Marília Mendonça Ninguém sofre sozinho Ninguém sofre junto Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Marília tá aqui com vocês, meus amores Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Você não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando Não para, não para Tô linda, tata, tata, tata Sua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo Acabou se chamar de safada Do espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo Acabou se chamar de safada Do espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com o olhar Doitido, dizendo não para, não para Tô gelando com o olhar Moitoso, pedindo pra mim Da tapa na sua mão Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo Deixa eu chamar de safada Do espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo Deixa eu chamar de safada Do espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na raba Vamos cantar agora Um agora Alô, Jorge Henrique Daqui a pouco nós garramos Na noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Digo que sim Toda linda só pra mim Sem óculos não enxerga No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Luzes te apagam A festa acabou No banco do carro No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Essa eu vou adicionar Na minha playlist Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro E quando alguém comenta Eu não quero saber Me preocupo Que apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém Quero ouvir, quero ouvir E hoje Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém Nota que eu Vivo e morro forte Tem semanas que Às vezes Sofro Venha Ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar Na memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu puder Mas toda vez Que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Que hoje Mesmo separar Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém Notar que eu Vivo e morro forte Tem semanas que Às vezes Sofro Vem As Recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar Na memória E nessa fraqueza Dê força pra trazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse Se eu pudesse Te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez Que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se eu pudesse Te apagar Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá passando De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora vai Agora vai Viu com as cartas Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Tire seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que deixou Este medo De amar Eu já amei Uma vez E senti A força De uma paixão Às vezes A gente Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não Olha Assim Não Você É linda Demais Em tudo Aquilo Que um homem Procura Em uma Mulher Não Olha Assim Não Porque Até Sou capaz De atender Este meu Coração Que só diz Que te quer Eu chamei Uma vez Sentir Sentir A força De uma Paixão Às vezes Às vezes A gente Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não 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 Assim Não Você Você É linda Demais Em tudo Aquilo Que um Homem Procura Em uma Mulher Não Olha Assim Não Porque Até Sou capaz De Atender Este meu Coração Que só Diz Que te Quer Oh, bebê! Ah, moleque, se bora assim Ninho que tá assistindo a gente lá, tamo junto Bora cantar mais uma? Essa eu postei agora Alô, Dendelzinho, cadê você? Te amo, gato Eu só trago, eu trago a gata Fá de cerveja, fica sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios naquela mulher Garçom, ela saiu de vez Na minha vida agora eu busco, busco uma saída Minha história de amor acaba e soltão Garçom, se eu fico muito chato e deram algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama, a cerveja derrama Derrama, a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com uma solitão Derrama, a cerveja derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os brares da cidade Os brares da cidade Garçom, ela saiu de vez Da minha vida agora eu busco Outra saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu fico muito chato e deram algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faz o que ela fez com a minha paixão Derrama, a cerveja derrama Derrama, a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida E misturada e batida com uma solitão Derrama, a poêmia derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os brares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os brares da cidade Encontrei Uma caixinha cheia de relar Um monte de documentos tão falsos Nossas, nossas, nossas Nossas vidas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora O que é que eu faço agora? Assim, ó Comer-te Eu abro, eu vou ter que colar Mas foi na hora da gaiva Na hora, na hora, na gaiva Naquele segundo eu vencer Que ia até ganhar Eu abro, eu vou ter que colar Eu abro, eu vou ter que colar Eu abro, eu vou ter que colar E as mãos agora, da cada parte dessa nossa história Que eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Tô medindo que a loucura de nossa Só tu zargar e o papo do meu vou ter que colar Mas sonho na hora, da gaiva, na hora, na hora, na gaiva Naquele segundo eu pensei que ia até ganhar Mas respirei quando vi que eu, eu te amava Mas sonho na hora, da gaiva, na hora, na hora, na gaiva Mas sonho na hora, da gaiva, na hora, na hora, na gaiva Naquele segundo eu pensei que ia até ganhar Mas respirei quando vi que eu, eu te amava Mas sonho na hora, da gaiva, na hora, na hora, na gaiva Mas sonho na hora, da gaiva, na hora, na gaiva Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro, não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro, não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Se eu tiver seu amor Eu juro, não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Bate dentro do peito Fique fora do normal E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu Você me seduziu E me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem graça Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade É sempre natural Bate dentro do peito Fique fora do normal E agora E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa visão sem graça E todo mundo sabe 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 Eu me apaixonei 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 Todo mundo sabe Obrigado Muito obrigado, gente Foi tudo bem, que bom te ver Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua pintinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vem ver Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois andei Se reclamar cê vai caçar também O companhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Se vai do que, vai do que, vai do que Eu vim, eu vim Vai namorar comigo sim Se reclamar cê vai casar também O companhão de vez Seu coração é meu, meu é seu Vai namorar comigo sim Se reclamar cê vai casar também Se reclamar cê vai casar também O companhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu quero ouvir sim Eu quero ouvir de novo Vai namorar comigo sim Diz Com nós dois Se reclamar cê vai casar também O companhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Alô, para o Pimba! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês aí? Vocês estão de boa? Tranquilo? Todo mundo bem? Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui nessa noite Muito obrigado pela presença de vocês É um prazer enorme pra mim e pro meu irmão Pra essa equipe, pra essa família Henrique e Juliano Poder voltar e parar o Febas E ser tão bem recebido dessa maneira Muito obrigado de verdade Que Deus e o Espírito Santo abençoe Proteja a vida de todos aqui nessa noite Que seja uma noite maravilhosa Que a gente se divirta pra caramba Né? Muito obrigado por essa oportunidade De a gente estar aqui, tá bom, gente? E quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão E canta assim com a gente Canta assim com a gente A briga Você confundiu seu coração De novo, de novo A briga foi feia Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Bora, bora, bora Juta assim, ó Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra lutar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Que você falava e falava e falava que tinha É isso que você chama de botar por cima Vai, vem, vem, vem Você veio e falava e falava que tinha Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Quando eu achou Cê deu, foi lá, tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim, sempre bom, sempre bom, sempre bom Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi lá, tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Quero ouvir vocês Cê deu Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cê deu, foi lá, tá por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Rodou, voltou 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 Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, voltou Calmaろう ,, voltou Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida, seria o medo Seria acordar, não estar com você Chegada tremedeira, o nó na clarega Quem ama demais, não se for com a briga Ciúme demais, faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro Por quê? Pra quê? Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Se eu vencer Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Sai do chão! Vem! 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 Do que eu tô imaginando Ai, bicho, a minha carne é fraca, nossa Você acaba me matando Você nem mais ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Bicho, como a minha carne é da fraca, nossa Você acaba me matando Você nem mais ideia do que eu tô imaginando É daquele modelo, Juliano? Sempre E quem não tá valendo nada só acaba E não, Rita! Tá pra nascer, alguém manda em mim que possa me pedir de ser Tá pra nascer, não vai ser você, sou fascinada e manda em Deus Você teve sua chance e jogou fora Você me perdeu, já não existe nós Chora, 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 ch Você teve sua chance, jogou fora Joveu balão quando me viu embora Na sua vida fui, na sua vida fui Eu não senti muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo Um vestidinho pra te deixar Louquinho por mim Em cima, em cima, em cima Eu vou lá na sua Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, vou rebolar na sua Pra você tá sem voz Chora boy, se tocar que cê me perdeu Agora todo mundo comigo Rio de Janeiro, palma da mão Palma da mão, ei Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, vou rebolar na sua Pra você tá sem voz Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, vou rebolar na sua Ei, ei Bora, Dudu! O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo pena Cheguei na mente, sem amor, na sua postura Vou embora correndo Já tá pronto pra me amar Não tô levantando, nada que é seu Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Mas pece bem pra você não se arrepender O relógio tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perdendo Cheguei no fundo Cheguei no meu limite, se não movei no mundo Cheguei no limite, sem amor, na sua postura Vou embora correndo E já tá pronta a minha mala E não tô levando Nada, nada que é seu Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas Eu sumo, descende aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pés de pé pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pés de pé pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Na farmácia não vai me comprar E remédio pra saudade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O relógio tá girando, tá girando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora minha vida acredita Nunca acreditei Minha amor é primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo Até você aparecer do nada E quem diria que do carro Agora te adianta Agora te adianta Agora te adianta Eu diria que o cachaça com seu beijo De família De família De família Vem 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 Que o cachaça com seu beijo De família De família Troquei a noite Troquei a noite pelo dia Que vem Vem Se visse hoje Não acreditaria Troquei o pai Agora só sorpreteria Só eu e ela quem diria Que o cachaça serve E o homem De família De família Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.